Recebam com muitos aplausos, nosso querido amigo, o mega power talentoso, Tiro Limpa! Mano, filhosos, chegando neste frio do cão. Obrigado por ter vindo. Obrigado por me trazer o frio, seus filhos. Oi, carinha. Eita, querido. Oi, velho, vem pra casa. Obrigado. Vamos sentar, vamos sentar. Eu tô aqui pra isso. Primeiro, brigadíssimo que você tem vindo. A gente adora você. Eu sou doida. Obrigado por ter vindo. Pouco frio? Tá bem, tá tranquilo? Meu amigo, nós não temos costume, né, com essas frias, né? A gente vem do Mormar, da Quintura, né? É. A gente vem do Ceará. Você sabe que... Lá é três estações, lá é três estações. Calor, Quintura e Mormar. Nós já vem das três estações. Calor, Quintura e Mormar. Aí nós não aguentamos. Quando vem pra cá, nós, né? Já sente. É, sente, sente. Você sabe que o nosso representante do Nordeste aqui é Rodrigo Marques, lá do Recife. Recife, Recife. E muita gente manda mensagem pra gente. Ele tem um zóio grande também, igual o meu, né? É o calor aí. É o calor, vai estoporando. A gente, muita gente manda mensagem. É um cururu, né? É um cururu. A gente recebe muita mensagem de gente pedindo, falando assim, por que vocês levam ninguém do Ceará? Porque lá é um celeiro. Isso é o certo. E o... É o certo. O que o Ceará tem tão especial? Tem nós, né? Tem nós, tem nós. Tem nós que nós... Tem nós de lá, mas vem de lá. Eu adoro o Ceará. Tem como. O Cearense é... O cearense, ele já nasce, já tirando as brincadeiras em cima da... Das desgraças da gente mesmo. Sim. Nós somos assim. Tudo é que as histórias, tudo corra mesmo de... Das desgraças nossas mesmo, das corras nossas. E tem as corras diferentes, né? Do Ceará, do jeito de... Esse sotaque, essa corra, esse negócio arrastado. Tipo, lá no Ceará, o veado lá é baitola e baitinga. São a mesma coisa. Baitola e baitinga. Só muda porque o baitola é qualquer veado e o baitinga é o veado amigo nosso. É o baitinga, baitinga, baitinga é o veado amigo nosso. E o baitola é o baitola de cor, né? Você que gosta de falar... Essas com muita corra que você não entende. Porque o pessoal vai pra lá, pra você ver, o pessoal vai pra lá, eles não entendem muita corra que a gente diz. É mesmo. Então, lá tem o tradutor do Ceará em 6. Vamos lá. Eu já trabalhei disso aí. Pelo amor de Deus. Eu já trabalhei disso aí. Como é que é? Eu, no começo do clube, a gente fez show, eu comecei como tradutor de Ceará em 6. Eu fazia isso aí, eu traduzia. Porque o gringo vem de fora, o gringo, ele fala inglês. Ah, to fly, to fly, to fly, to fly, to fly, to fly. Aí tem o tradutor do gringo, que o cara basta pro português. Mas aí cadê o tradutor do Ceará em 6? Cadê? Porque geralmente não é só o gringo que vai pro Ceará. Não. Vai um cabo de São Paulo. Vocês aí, vai daí. Rio de Janeiro. Sim. Só que não entende, aí eu trabalhava como, por exemplo, keep calm, keep calm. Keep calm. Keep calm é, 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 fica calmo. Mantenha calmo, né? Fica de boa. Lá é, deixa de avexando, macho. É, o cearense, ele já, é. Entendeu? É maravilhoso. Deixa de avexando, macho. Então o cara fala, keep calm, mantém a calma. Deixa de avexando, macho. Como é que eu disse, deixa de avexando, macho, você não sabe o que é deixa de avexando, macho. Não. É isso aí. Aí, é, é, hi, kids. Oi, garotada. Oi, garotada. É, oi. Hi, kids. É, hi, kids. Tá. Oi, garotada, em português, o cearense é, oi, band-feed, rapariga. Porque é os meninos. Que é os meninos. É os meninos. É os meninos. É os meninos. Oi, band-feed, rapariga. E aí, band-feed, rapariga, é os meninos. É os meninos. E aí, band-feed, rapariga. Já entenderam que foi isso. Quando diz, aí, band-feed, rapariga, você fica, band-feed, rapariga, você fica, né? What's your name? É, qual o seu nome? Como é que tu chama, Baitola? A gente tem essa... Como é que tu chama, Baitola? Ô, Tiru, deixa eu te falar uma parada. Eu tenho a cabeça muito grande. Tem, tu tem. Porque é a minha galera lá de cima. Eu quero saber o que você acha da galera da cabeça boa, assim, que nem a minha. Engraçado, né? E não é do... Tu é do São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. Mas o que foi que houve? Tem alguma mistura? Não, não. A minha família é do Ceará. Ah, então é por isso. Não, aí traz os ancestrais. Os ancestrais, tá vendo lá? Os ancestrais, é que traz os ancestrais. Já vem carregando isso aí. Eu também vivi muito nisso. A gente tem muito... Só que o meu espremeu mais pro Zói, porque depende muito mais... O meu foi mais... Foi espremeu no quarto, vai muito nisso. Eu tenho um amigo que ele é conhecido como estupador de capacete. A cabeça, a cabeça, a cabeça... É uma lapa de cabeça. Estupador de capacete. A cabeça... A saída machucou a mãe. A cabeça é horrível. A gente nem começou, na verdade, com o Tirulipa. Antes da gente começar de verdade, eu quero lembrar que o Tirulipa participou de um conteúdo exclusivo que só dá pra ver lá nas redes sociais do Comitocentro. Tirulipa deu o nome de um filme e um de nós fez a mímica pra galera que segue a gente tentar acertar. Aqui no programa ele vai dizer... Qual foi o filme? Pode dizer agora? Pode dizer agora. Os Passos. Os Passos. O filme dele. O filme dele. O nosso filme. Se você tá curioso pra ver a nossa performance, corre lá. É só buscar. Arroba o Comitocentro.br que você acha a gente fazendo essa presepada. Tá bom? Agora, o quadro Tu é palhaço. Então, já que a palhacice tá no sangue, não só do Tirulipa, mas no fundo, no fundo de todo brasileiro, vamos homenagear os palhaços desse país. Eu quero a ajuda do Tirulipa a batizar o nosso elenco com nomes de palhaço. Entendeu? Aí vocês podem dar ideia também. Vamos lá, se você quiser começar lá no Rafito. Começa comigo. Bota o nome de palhaço de cada um, né? Sim. Escolhe aqui. De repente, uma escanela fina, tu observa bem meu corpo. Palhaço Pipoquinha pra ele. Ele tem cara de pipoquinha. Se você... Pipoquinha, eu adorei. Pipoquinha. Pipoquinha, eu adorei. Os cabelinhos, o jeitinho dele não peça pipoquinha, né? O jeitinho, desgraçinha. Palhaço Pipoquinha, como é que seria? Salve, Pipoquinha, chegou. Alô, criança da... Salve, Pipoquinha. Eita, caramba, coisa boa. Ele é um péssimo, cara. Você me perdoa. Não, aí... Aí morreu de fome, viu? Morreu de fome, compa. Aí desarmava o circo na primeira semana e ia-se embora. Porque o palhaço é que segura, né, Luiz Pedro? Não, não. Esse é o palhaço Cururu, né? Palhaço Cururu. Sapo Cururu. Já entramam com aquela música. Sapo Cururu. Essa aí. Na verdade. Porque você vê que parece mesmo... Eu tô sentindo a falta de corporativismo do Nordeste. Tô sentindo que tá faltando a união pra gente acabar. Tá faltando. Mas tá aqui a união, nós estamos unidos. É olho é olho. Isso aqui que o Nordeste, isso aqui vira um Cururu Slim? Ele compra... É mesmo. Só falta perder isso aqui. Eu tô sentindo que você tá crescendo também, mano. Ele compra colírio no atacado, rapaz. Se não, não dá conta. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu jogo pra cima e eu vou... Tiro, aproveitou que você falava do Rodrigo, mas deixa eu fazer uma pergunta. Você fala cerveja ou você fala cerveja como ele? É cerveja, é cerveja. É cerveja, né? Cerveja. É cerveja, é. Vocês botam cerveja, né? Cerveja. A gente bota... Não, cerveja é pra você, cerveja. Aí você fala, assim... Cerveja. Quando o cara não tá vendo nada, ele dispara. Eu vou cerveja. Como está? Aí é isso. Aí você usa o R. São coisas diferentes. Cerveja ou cerveja? Me dá cerveja. Aí você tá contando um assunto pro outro. Para você, cerveja como a vida está ruim. Aí você... Para você, cerveja. Cerveja como a vida está ruim. Aí entra o R. É que é tudo, é saber colocar, né? É saber colocar. Prova com o palhaço aqui. Qual é o palhaço? Eu, eu. Vou botar ele. Ele é o estupador de capacete. Pode ser. O cabeção, né? O cabeção. Ele já entra, já faz o esquema dele da cabeça. Esse aí é o bode. Pode ser o... O palhaço e o bode. O palhaço e o bode. O palhaço e o bode é bom. O palhaço e o bode é bom. Eu gosto de palhaço e o bode. O palhaço e o bode é bom. Imagina esse palhaço entrando. Como é que é o palhaço e o bode? Com vocês, o palhaço e o bode? É. É assim. E lembra muito a cabra também. Eu sou o circo de novo. Criatividade. Eu sou o circo. Baixa mais. Nós somos péssimos, palhaços. Eu sou ruim. A gente ia acabar com o circo. Inclusive o Tirulipa tem um circo maravilhoso, né? Eu tinha, né? Aí... Acabou por causa dessas brincadeirinhas que a gente não tinha mais graça. Acabou. E as piadinhas fracas fez com que fechassem. É a primeira semana de palhaço. É? O cambota? Não, o cambota. Tu já é um palhaço mais pintoso, né? É. Tu já é mais pintoso. Tu devia ter um nome mais bonito. Qual? Mais assim, coisado. Não é coisado? Eu nunca botava o nome do palhaço dele, hein? Palhaço Tapioca, podia ser. Podia ser. Ele é branquinho, né? Ele é branquinho, né? Branquinho. Que é branquinho e é gostoso de comer. É gostoso. É gostoso? Fica a dica, fica a dica. Fica a dica. Fica a dica pro Brasil aí, né? Fica aí, Brasil. Sai com o corpo ralado. Tirulipa, deixa eu te perguntar uma coisa que você contou pra gente no bastidor. Eu queria que você contasse, por favor. O que aconteceu com o Pai de Washington e você? Com o Pai de Washington. Ali é uma relíquia. Imagina se encontra. Com o Pai de Washington, uma relíquia. Olha. Maravilhoso. Esse homem não existe, não. Ele veio aqui no programa, foi espetáculo lá. Rapaz, nós fomos, nós chegamos, eu cheguei no aeroporto, aí tava lá a placa, a mulherzinha com a placa aqui esperando, né? Tirulipa e senhor Washington. Senhor Washington. E eu digo quem é o Washington, quem é o Washington, eu cheguei e nada, quando eu vi quem era o Washington. Gente, diga aí, velho, como é que tá, meu Pai? Vamos comer água, só fala em cachaça. Vamos comer água, velho, aqui é barato. Vamos comer água. Vamos comer água, Pai. Aí fomos pro negocinho aí, aqui é barato os vinhos, é barato. É barato demais, é. É barato, rapaz. Nós convertendo lá o dinheiro aí daqui, que é um bocado de dinheiro e não dava nada. Porra, um bocado de dinheiro, quando eu cheguei, eu pensei que eu tava rico. Porque a mulher dá pras merendas, o pessoal dá pra gente comer aqui, o almoço e o almoço. Dá, dá. O perdinho, o perdinho, o perdinho. O perdinho. É o perdinho. Rapaz, quando eu vi aquela ruma de dinheiro do perdinho, eu digo, eita, papai, dois mil e tanto, ó. Quando eu fui ver, não dava 150. Eu fui converter, eu digo, tá errado, isso aí tá errado. Mas aí quando eu fui, não, coisa é barato, as coisas é barato. É muito barato, é. Barato, meu amigo, o vinho, esses vinhos, vamos tomar lá no Brasil, tudo, eles botam pra lascar, gente. Sim. Lascar. E aqui, rapaz, tipo, 20 reais, 30 reais a garrafa. Eu digo, cumpadre, é esse. E ele, tu, 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 pau. Só que o cumpadre, ele não sabe beber. Porque o vinho, a gente cheira, degusta. Sim. O cumpadre dá argolada, umas lopadas. Parece que tá tomando água de ruim. É uma confusão, porque você fica querendo tomar, e ele vai botando, e eu, peraí, compadre, devagarzinho, porque eu não dou tempo, ele até, porra, de quatro garrafas que nós tomamos, três, ele tomou sozinho. E a outra, sem ser pedido. Não, e de velho, ele conversava, às vezes, quando eu segurava, e pegava aqui um pouquinho, e se botava um pouquinho, você vai acabar com tudo, porque lá, calma, ele lá. Ele é ligeiro. Aí ele, pô, 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 aí ele disse, ó, pai, diga aí, nego, pô, pai, eu queria chegar, meu pai, em 100 mil seguidor. É. Como é que eu faço? Eu digo, rapaz, o pai, tu tá pesando de quantas? Três mil. Ele tá pesando três mil pra chegar. E aí, pai, posta aí, me marca aí, faz uma resenha, vamos fazer um desafio, eu digo agora. Aí eu sei que o pessoal gosta da putaria, que o pessoal gosta da fleira aí mesmo. Aí eu gravei um vídeo e disse, negada, vamos lá, você ia combinar com ele. Eu disse, ó, galera, segue um cumpadre aí, por favor, não me decepcione não, meus fãs, vocês aí, se ele chegar até as 10 horas agora, aos 100 mil, era 9 horas, faltava 1 hora, eu digo, se chegar o cumpadre e eu, nós estamos aqui menos 2 graus, nós vamos ficar de cueca e o cumpadre dançando o tchan em frente à prefeitura da Argentina aqui. Nós vamos lá pra frente da prefeitura da Argentina, vamos pra frente da prefeitura da Argentina, vamos pra cá, ele disse, fechou, ele não pôde dizer nada, ele tudo, ele bebe, sabe de nada, sabe de nada, sabe de nada, sabe de nada, olha, olha, quando chegamos no hotel, o seguidor, começou a cobrar, eu digo aí, cumpadre, chegou, ele disse, ó pai, eu vou fazer aqui dentro do hotel, eu digo, não, na prefeitura. Falou que ia fazer lá, vai fazer lá, postura, ladrão. Fizemos em frente no gabinete, não sei o que, do prefeito lá, os carros passando. E vocês, dois de cueca? 2 graus, 2 menos 2, meu amigo, nós de cueca, coisa mais linda do mundo, cumpadre, pauzinho, que ele é o homem desprovido da beleza. É nóis! O bate forte o tambor! Para esse e mais outros conteúdos inéditos de A Culpa é do Cabral, inscreva-se no nosso canal.